Lá, 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 lá É noite de tempestade nos capos do interior Que louca, triste saudade, meu grande e querido amor A chuva e a ventania, batendo na laje fria Com um passo de agonia, na sinfonia da dor Lá, 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 lá Nossa casinha querida, quanta lembrança me traz Retrato de minha vida, que o tempo nunca desfaz Você é um anjo encantado, o meu mundo perfumado O céu manto azulado, cobrindo a terra de paz Lá, 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 lá Amor, suave, magia, difícil de se entender Às vezes traz alegria, enquanto nos faz sofrer Amor, sonho e delírio, amargo e doce martinho É brisa embalando olírio, no vale do bem querer Lá, 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 lá Sofro muito escutando ao passar o temporal Roteiras, tamborilando, qualquer coisa de metal Às vezes me desatino, pois amo desde menino Até que um dia ou destino, mora um ponto final Lá, 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 lá Lá, 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 lá